Boa tarde, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, sou terapeuta multidimensional, orientador espiritual, e médio. Hoje eu estou aqui com o Bruno, pessoal, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa com muita energia. Eu e a Karen, nós chamamos ele de Sanatia. Boa tarde, Sanatia! É vício, cara! Chamar de Bruno é difícil. O nome do Budistatio é nosso nome. Todos nós temos nosso nome artístico, nosso nome... Boa tarde! Boa tarde, um prazer estar aqui com o Wagner Dorin, TV Galáctea. Satisfação imensa. Fique à vontade. Os temas dele, gente, é maravilhoso. Ele colocou vários temas para esse programa, que é interessante. como vencer as ondas das trevas. Como vencer as ondas das trevas? Primeiro tema, vamos começar por aí? Vamos! Ou o que você quer começar? Você que manda! A pergunta é só a ponta de um iceberg para mergulharmos nesse mar do conhecimento sobre o que está acontecendo, essa transição planetária. Então, vou deixar você à vontade aí. Ok. Então, como triunfar sobre as ondas das trevas? Nós temos três pontos importantes. É o meu mundo interior, o meu corpo físico e o mundo das relações. Então, o corpo físico, ele é o templo do Divino Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar dele. Isso aí pode parecer enfadonho, repetitivo, né? Mas é a alimentação, orgânica, a pessoa cuidar, o sol, o exercício físico, a água com pH, etc. O mundo interior é o trabalho sobre a psicologia revolucionária. A meditação, a introspecção e a relação com as pessoas é justamente a morte psicológica do diário viver. Só que nisso tudo intervém, né? A loja negra, as hordas das trevas, agravando a situação. Tanto nos três aspectos, no corpo físico, jogando agrotóxicos, no mundo interior, jogam arpes, frequências de antenas, jogam frequências de ondas de rádio, frequências bem elaboradas, de forma consciente no mal e para o mal. E existem as cadeias, né? Tal como as nossas igrejas, os nossos guardiões da chama, os nossos decretantes da luz oram no bem e para o bem, tem aqueles determinados de orar no mal e para o mal. Então, essas frequências atingem o mundo interior. E no mundo das relações, existem aí as entidades, que o Wagner Dorin conhece muito bem. E o espiritismo de Allan Kardec, Kardec se explica, essas entidades, obsessores que atrapalham. Muitas vezes você tem, chega um familiar seu, um amigo, e ali no meio, aquela coisa, não fui eu que foi. Então, são obsessores, são entidades que vampirizam. estávamos até conversando a pouco, eu e o Wagner Dorin, mas às vezes tem uma criança obsidiada, e é uma entidade que está por trás dela, ele até vê, nós conseguimos ver isso. E, como é um mundo espiritual, às vezes as pessoas subestimam o poder do mal, né? Mas, nós não estamos aqui para jogar medo, sermos médios, e sim sempre porque na estratégia da guerra, você só pode ser um vencedor da guerra, da luz sobre as trevas, se você conhece a si mesmo, eu inimigo. Então, nós temos que conhecer que existem inimigos ocultos. Então, como vencer as ordens das trevas? Primeiro, é saber e não subestimar o mal. Pessoas zombam, subestimam, não, isso não existe. Estamos falando aqui de maneira geral. sabemos que muitas das pessoas já sabem que já existe, né? Esse mundo oculto. Então, como vencer as hordas das trevas? É saber, é primeiro estudar, ter esse conhecimento. Existem esses obsessores, existem esses magos negros, existem essas essas hordas das trevas, e são muitas. E, com a era de ouro, nesse ano do sol, 2020, tudo está vindo à tona, vindo à luz. cada vez mais. E o que antes nossos, da vanguarda, os velhos guerreiros, nós já falamos isso, Pag, nós há mais de 20 anos, é mesmo, existe os iluminados, é mesmo, existe o extraterrestre do mal, ah, é mesmo, existe a rainha Isabel, é uma reptiliana, olha os banqueiros, o governo oculto, ah, nós já falávamos isso, e as fichas estão caindo, e cada vez mais isso é em minha tona. Então, nós temos que decretar contra isso. Vocês têm alguma pergunta específica, Wagner? Sobre a questão, pode continuar falando? Pode continuar falando, o pessoal está muito preocupado mesmo com esse governo oculto, com essas projeções aí que estão iludindo algumas pessoas que ainda acreditam que estão aparecendo aí os arcanjos, está aparecendo Nossa Senhora Aparecida, se não for te atrapalhar, se não for te atrapalhar e quiser seguir em frente e depois responder, fica à vontade, o programa é seu. Por isso que, por isso que, em tudo, a intuição, ela deve prevalecer, porque existe o projeto Blue Bean, né? Sim. O projeto Blue Bean, são projeções de cinema no céu, isso aí já é planejado, tanto para criar o pânico, falando mal dos nossos amigos extraterrestres, quanto para falsas aparições, Jesus, Maria, Então, muitas formações no céu, vocês podem digitar aí, ó, 5D, projeção 5D, então tem que tomar cuidado, como que eu vou saber que é um fenômeno verdadeiro ou um fenômeno falso? Por isso que a gente tem que estar aí, estudando, como eu falei, não subestimem o mal, é profético da Bíblia, né? É textual, viverão falsos profetas, e nem tudo renúncio é ouro, então, existem projetos ocultos determinados, determinados a assustar a humanidade, mas nós, os guardiões da chama, todos nós que estamos unidos nessa parte holística, nós decretamos muito na luz para destruir esses projetos. Então, a preocupação com o governo oculto, você vê, em tudo o diabo mete o rabo, né? Até, como é que é o mundo? Existe um ditado, né? Então, poxa, nem num fenômeno que poderia ser Maria, a aparição de Jesus, até uma nave, que, enfim, até isso, eles metem o rabo para enganar a humanidade. Então, a gente tem que estar, né, com uma antena, não, doze antenas ligadas, plugadas mesmo, assistindo isso, como diz o mestre iluminado, mártir, viciado do século XX, Lobizang Rampal, sempre estudando, atento, vigia, vigiar e orar, né, acordados, se quiser acordar na madrugada, às três horas, orar, porque a arma que temos é isso, é a informação, a internet, essas informações aqui. E, desde já, eu já vou ir para a segunda pergunta, que é o raio azul, né? O raio azul, ele nos protege contra tudo isso. São Miguel está aí, só que eles não podem fazer nada se nós não chamamos, é a lei do intercântico. Não adianta a pessoa achar, eu sou protegido, eu nasci protegido. Não adianta se gabar, não, porque se não pegar e fizer a invocação mesmo na boca, na ciência da palavra falada, no verbo, não tem anjo que aparece, não. Porque é a lei do nível aberto. Às vezes aparece uma vez, por sorte, né, por misericórdia, mas se a pessoa não quer a sua salvação, então existem os decretos do raio azul, São Miguel, Súria, El Mória, são todos raios que protegem contra essa... Todo esse governo oculto, essas vibrações malignas, então ela fica com o escudo azul. Obviamente existe a magia dos elementais também, os banhos, né, os descarregos, só isso aí é para limpar a aura, que já está suja. Agora, de ataques malignos, a planta também protege. A planta também protege ataques malignos. Então você vê que nós temos muitas armas, né, mas para uma defesa, vamos supor assim, para defender a sua casa, a sua família, o seu carro, às vezes um elemental não vai dar conta, não, mas São Miguel protege o país inteiro, entende? Até uma nação, uma família, então, a força de um arcanjo, né, é uma presença eletrônica muito poderosa. Um não anula o outro, os banhos, os carregos, um acrescenta o outro, são trabalhos distintos e importantíssimos. Então o governo oculto, ele sabe de tudo isso, o poder das plantas, por isso que as propagandas de coisas artificiais, fast food, agora ir lá no perinho orgânico, cadê a propaganda da Globo? Ah, chupa um limão que vai curar laranja. Fica artificial, né? A Globo está ajudando a prender as pessoas, que ensina as pessoas a trabalhar com erva, ensina um chá para as pessoas, aí ela manda prender, não, você toma esse chá, senão você pega o eucalipto, coloca numa vacina e começa a cheirar. É isso que eles estão fazendo, eles não deixam a pessoa ser ajudada. Na verdade, eu acho que, na verdade, eles querem matar o povo. E esse projeto grubinho aí, como eles querem unificar uma religião só, né, Sanat? É, o governo oculto quer aniquilar todas as religiões, por isso que coloca uma contra a outra, para surgir uma religião só, para dominar o mundo, né? Parece ser uma coisa absurda de se ouvir, ah, isso nunca vai acontecer, mas o mal é disciplinado, tem estratégias, saibam disso, como eu falei antes. Para você ser um vencedor na luz, sobre as trevas, você tem que ter consciência do que é o mal, e o mal é armado. O mal, então, nós temos que nos armar também, armar, que eles têm projetos, eles detectam as pessoas que estão na luz, até os guardiões da chama, eles sabem, não façam todo dia uma mesma oração no mesmo horário, a gente tem que ter disciplina, mas se você fizer sempre aquele raio, amarelo, 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 parece que aquilo se torna um farol fácil, então alterna. Um dia você faz um, no outro dia o outro, pode ser o mesmo horário, mas alterna os raios, e aí você cria confusão. Isso, verdade. A confusão, a gente tem que confundir eles também. Então, existem muitos decretos poderosos que confundem as trevas, tal como no dia da confusão das línguas, da Torre de Babel, a confusão das línguas, então o mal foi aniquilado ali, e nós temos que fazer isso. A gente tem uma pergunta aqui do Oswaldo Viana. Fiquei sabendo que podemos ser chips e imprantes em nós, pelos alienígenas. Qual seria a finalidade disso? Sim. Isso aí nós sabemos, eu já até vi em mim, familiares, já vi os chips, já estudei sobre isso vastamente, então não é brincadeira. Só que existem os chips do mal, dos extraterrestres do mal, e existem os chips do bem. E o que faz mudar e alterar isso são justamente os contratos que nós fazemos com o quê? De forma consciente ou inconsciente, com o verbo. Muitas vezes, um sim e um aperto de mão, ou ficar calado numa reunião, já é um contrato. Eu sou muito atento nisso. A pessoa fala, às vezes, brincando, às vezes, numa brincadeira, um mago negro, ou um familiar, até um familiar, uma pessoa usada, imagina, ele chega assim, ah, você quer morrer, numa brincadeira, você quer morrer, você tal, aí você fala, ah, só de rir, apertar a mão, já fez um contrato. Então, existem muitos contratos feitos por inconsciência. E aí, eles colocam esse chip. Ele permitiu, olha lá. Ó, tem uma pessoa aqui, que ela, inclusive, colocou aqui, ó, Cristiane Garcia. Já fui premiada com um chip, gente, que isso, até quando dormimos, precisamos ficar atentos. Socorro! Pois é. Se antes de dormir, você faz um cinto de proteção, faz um belilinho, uma limpeza, então, eles não têm como entrar nesse círculo de proteção. Então, vocês podem estudar, tem material vasso. A limpeza de 21 dias do Arcanjo, o Miguel, o belilinho, o círculo de proteção, o gnósticos. Vocês digitarem lá no meu site, Sanat Kumara Galaxial, no SoundCloud, estarem belilinho. Então, isso aí, e círculo de proteção. Vocês anotem aí, depois vocês reverem o vídeo. Sanat Kumara Galaxial, no SoundCloud, tem? Círculo de proteção em belilinho. Então, como eu falei, estou repetindo, está vendo como é grave a coisa? E as pessoas brincam com a vida, achando que a palavra, os terços e rosários de Maria, falam do começo ao fim. Não sei se vocês sabem, existem 25 tipos de terços diferentes de Maria. tem nas missões do Guardião da Chama, das crianças que fazem. E é impressionante como ela fala a língua. Cuidado com a língua. Cuidado com o que fala. A língua é a coisa mais perigosa. Então, as pessoas brincam, fazem contratos sem saber. Ah, então, um chip. Então, se você fala, em nome do Cristo, pela poder do Cristo, pela majestade do Cristo, eu anulo todos os contratos que tenha feito, consciente ou inconsciente, em toda a vida, invoco o Arcanjo Miguel, todas as nossas sensas, Jesus Cristo, lava-me, todo dia. Um exemplo, né? Na internet tem material vasto. Graças a Deus, a internet tem nos ajudado. Então, a gente está retirando esses chips e implantes. Aí, se você quiser, fala, e reprogramo a minha vida no programa do meu Cristo íntimo. E autorizo-me a instalar chips somente no bem, para o bem, para a potencialização do meu projeto de vida. Pronto. Então, você já vai saber que o que vai aparecer em você é do bem. Agora, as pessoas, ah, vou na igreja no domingo. Ah, eu já sou da igreja tal. Eu já tenho meu emprego. Eu já tenho meu carro. Ah, eu sou pai de família. Tem muita coisa. Não existe isso. Você é pai, você é dono de empresa. É a palavra, a língua, os contratos que a pessoa faz. Sanate, uma coisa. Tem algumas pessoas que colocam a mão na cabeça da pessoa. Eu, particularmente, não gosto. Inclusive, tem algumas terapias que colocam a mão na cabeça. Não estou falando do reiki, não. Mas estou falando de outras. Certo? Porque o reiki, eu acho... Nossa, é a energia do reiki que é a energia que vai acabar com essa 5G. É a esperança que todo mundo fala. Mas tem pessoas que ela pode empenotizar, a pessoa está shippando a pessoa também? Com certeza. Por exemplo, esses pastores que põem a mão na cabeça, ficam rodando. Eu tive um amigo que ela foi na igreja e falou que o que botou na cabeça é que aquilo ali era a magia negra pura. Dava até soco no fígado da pessoa para ela desmaiar. Falei, meu Deus, me prendeu. Então, isso existe. Por exemplo, esses dias eu estava revendo um vídeo da Arizona Wilder, a confissão de uma ex-iluminati. Ela que era a mulher escolhida para fazer os piores partidos. Ela falava que era alguém encostar nela que a pessoa já passava mal. então, lá em Ribeiro, o médico fala, o Japão fala, Namastê. Por que o Japão se livrou do coronavírus? Porque ele não tem toque. É Namastê, meu, se reverência o seu. Já tinha esse costume de usar máscara. Mas a pessoa, o encostar é saudável entre aqueles que são saudáveis espiritualmente. Aí há que se ter intuição. Se a pessoa não tem intuição, então está começando do zero, é melhor fazer o Namastê mesmo e seguir o que o Larribeiro falou. É o que os japoneses fazem. Agora, o abraço, a cura, a gente sabe que o abraço cura, o abraço é importante, mas quem? Ele tem que estar fortificado hoje em dia. É verdade. É uma energia maravilhosa que cura. Se você for fazer o Teta Healing, muitas vezes vai ter que encostar. Então, aí você tem que conhecer o histórico daquele terapeuta. Por isso que nós temos que estudar cada vez mais. Para estudarmos com intuição e a par do que é o bem e do que é o mal. Vou falar uma coisa para vocês. Boa tarde, Ariel. Eu já voltei do sítio, Ariel. Por isso que o Sanat, eu convidei ele mais ou menos tem uma semana. Ele me mandou muita coisa. Ele já me manda. Quando a gente fez o Sagrado Feminino no sítio, foi o mantra dele que a Karen colocou tocando para as mulheres, no Sagrado Feminino. Ele me mandou várias coisas para mim estudar. Para mim estar aqui com ele. Aqui, eu tive que saber quem era o Sanat, o Bruno. Saber quem era o Bruno. Por exemplo, eu soube que o nome dele era Bruno agora, mas eu só conheço ele como Sanat Akumara. Uma pessoa de muita luz, muita paz. E a gente tem que estar estudando, gente. Porque a pessoa, de repente, passa para você, olha, você vai passar, você vai tomar um banho de bordo do Chile. Tem gente que fala que o bordo é de Oxalá. Tem gente que fala que você pode tomar banho da cabeça para... do pescoço para baixo, da cabeça para cima. Tudo você tem que ver o que está acontecendo e ver quem é que está te passando. Não é isso, Sanat? Exatamente, exatamente. Eu já recebi denúncias de terapeutas abusando de pessoas, né? A gente percebe que em tudo na vida, existem médicos e médicos, advogados, advogados, terapeutas e terapeutas. Então, você percebe aí, eu indico o Wagner, porque percebe que a pessoa está empenhada no bem. então, antes de você ir no terapeuta, você tem que conhecer, estuda o pai, as pessoas estão muito desorientadas nesse sentido. Temos que conhecer tudo, dar um passo, estuda e volta. Agora sim. Então, tem muito oportunista por aí. O Marcos de André de Souza, o que você acha das cartas de Cristo? O que eu acho? É, o que você... Foi isso a pergunta dele, olha. Boa tarde. O que você acha das cartas de Cristo? Toda carta funciona, entende? Se a pessoa seguiu a metodologia. É porque nós estamos com muitas realidades paralelas e, às vezes, uma uma coisa que serve para uma pessoa agora, se a pessoa mudar, logo adiante já não vai servir. Porque a pessoa já mudou, ela já se livrou daquele cargo ou o Dharma dela aumentou. Então, as cartas, elas nos orientam, as cartas de Cristo como qualquer outro tipo de caminho que possa nos iluminar, mas nunca achar que ali é uma verdade única, um caminho que não vai mudar. Esse é o perigo. O caminho muda. A cada instante, à medida que nós mudamos. Para todas as cartas, todo o tipo de coisas, todas as profecias, esse é o ponto que eu pondero importante. Nós temos que mudar o interior, eliminar o erro, fazer orações, fazer o bem pela humanidade, caridade, sacrifício para a humanidade, amar ao próximo de si mesmo, aí as cartas do Cristo funcionam. Isso é verdade. O pessoal está falando aqui de Ho'oponopono, de várias terapias, reiki. Pessoal, eu falo para vocês, eu acho que eu devo ter feito mais ou menos oito reiki diferentes, mesa, radiônica, radiestesia, eu devo ter feito mais ou menos umas doze. fiz Magna Fahiria, terapia Ho'oponopono e todas são maravilhosas, mas mesmo assim a gente precisa de ajuda, por exemplo. Eu quando precisei de ajuda, eu e a Karen teve uma noite que a gente teve um sonho muito forte, a Karen, e eu entrei no meio do sonho dela. E por incrível que pareça, o Sanat é tão ligado a gente, ele mandou um mantra para mim no meu Face, quase duas horas da manhã, eu falei, mas ele nunca manda e era próprio para mim. O Sanat, ele entra, dos amigos, ele entra na nossa frequência, na nossa energia. Como a pessoa que você passa, por exemplo, você fala, eu quero passar com o Sanat, meu, é a frequência dele que te atrai, é a frequência minha, é a frequência da Margarete que falou da, como se diz, do Barra de Axe, então, cada um tem aquele terapeuta que mais chama, tem aquela energia, não é verdade, Sanat? Exatamente, a pessoa entra na frequência e vai chegar no trabalho que as linhas se entrecursam, né, quanto mais ela leva a duração, mais ela vai encontrar o auxílio da mesma vibração. E o Wagner, ele tem muitas linhas, né, e a Karen também, então, eles se ligam, isso é uma antena do bem ligada a todos, eu também, da mesma forma, todo dia, muitos anos, deve fazer mais de 20 anos, eu decreto, invocando as hierarquias de Luz, aqui o livro de decreto, minha frente aqui, são todos os raios que a gente tem que estar sempre, todos os dias, esse é o problema de muitas pessoas, é acreditar que vai no terapeuta e o terapeuta vai tirar a pessoa daquela situação, ele apenas orientou, porque a luta é diária e a cada instante, instante em instante, por isso que os mestres chamam a mortificação como morte em marcha, porque é a todo instante, a toda hora, nas simples coisas, não adianta grandes feitos se a gente não elimina o ego a cada instante. Geraldo, é possível identificar o mestre se é do lado trevoso ou da luz? Sim, em nome de Júpiter, pai dos deuses, eu te conjuro, te vigus coseli. Três vezes. Em nome de Júpiter, pai dos deuses, eu te conjuro, te vigus coseli. Em nome de Júpiter, pai dos deuses, eu te conjuro, te vigus coseli. Imagina saindo fogo desses dois dedos. Aliás, você tem que proteger o plexo solar, porque ele não manda energia. Se for um mago da luz branca, ele vai gostar até. Ele não vai se achar ofendido, vai sorrir, parabéns. Agora, se for... Isso no mundo astral, né? No mundo físico, se até ele tiver numa sala ou em outra, você pode fazer em secreto, mas não vai numa reunião falar isso alto, vai ficar esquisito. Você tem que estar usando outras armas, usando exorcismos. Existimos exorcismos, sete exorcismos gnósticos. Isso é bom. Daniela, não me sinto confortável com essas terapias de toque em pontos da cabeça. São pontos delicados. O que você acha? Você vê, ela está intuitiva. Se ela já não se sente confortável, é a intuição dela dizendo. Porque talvez o mestre interior dela, talvez não, com certeza, o pai de Vino fala, vamos estudar um pouco mais, vamos desenvolver a intuição. Não é a questão que ninguém vai poder encostar na sua cabeça. A questão é que, como o Wagner colocou, e o Assino embaixo, existem muitos impostores. disfarçados, muitos lobos vestidos de ovelha. Tem muita gente boa também, obviamente, mas se a pessoa não tem a intuição, não tem estudos, porque, por exemplo, igual o Paulo Coelho, ele faz ricos, magia negra, brincando na sua frente. Pega o vinho, molha o dedo, molha o dedo, molha e você não está nem... Agora, se você sabe, você fala, olha lá, já sei, olha lá, já sei, estudei, já sei, mago negro, tchau, tchau. Então, a pessoa não sabe, ela acha que... Então, por detrás, até de movimentos, até de palavras da pessoa, existe magia. Então, ela respondendo, estude mais um pouco, daqui a um, talvez um mês, ela estudando, ela vai sentir a intuição de alguém, não terá para poder fazer isso, mas, por enquanto, ela tem razão. a jornada. Eu sou Adriana Gazotto. Sanat, o que você acha sobre o Despertar Coletivo neste momento e todas as cartas canalizadas que estão enviando? As cartas mesmo. Que estão enviando para quem? E todas as cartas que estão enviando. Eu acho que deve ser as cartas canalizadas, porque, na verdade, eu acho que, por exemplo, eu que estou entrevistando várias pessoas, tem várias pessoas tendo despertar dentro da sua casa e estão enviando mensagem. Por exemplo, eu recebi um mantra esse final de semana, até coloquei na TV Galáctica. Eu recebi uma pessoa que ela mandou um decreto para mim. Então, eu acho que tem muitas coisas acontecendo aí, esses aprendizados na casa. É, exatamente, o Despertar Coletivo é real. A quarentena, as pessoas estarem em casa, é o quê? Acalmando, meditação, arrumar a casa, introspecção, meditação. Então, aquelas pessoas que se sentiam sozinhas, solitárias, é por quê? Quem tem Deus interior nunca vai se sentir sozinho. Então, é uma reeducação coletiva mundial para as pessoas aprenderem a meditar. E esse é o Despertar Coletivo. Então, o de trás dessa coisa ruim, que foi, de fato foi. não precisava ser por aí, por esse caminho. As pessoas podiam estar na disciplina, trabalhando e meditando, mas foi uma forma que a Lei Divina falou, vamos meditar coletivamente, vamos acelerar a nossa luz interior. Então, está acontecendo o Despertar Coletivo e a internet é uma arma nesse sentido dos bons terapeutas, vamos divulgando esse site, vamos divulgando tudo que é bom. Ah, Saratia, depois dá para a gente colocar no descritivo alguns do seu canal, alguns mantras, alguns decretos, as pessoas estão pedindo, inclusive o Oswaldo pediu aqui para colocar alguma coisa, será que depois você me envia para colocar no descritivo do YouTube? Só vou conseguir colocar amanhã, porque, gente, o YouTube está sabotando a gente. Esse vídeo, por exemplo, agora são 15h23, eu só vou conseguir colocar no Facebook amanhã às oito, oito e pouco. O que você acha, Sanássa, sobre a Luciana Marino barra de Axe, é na cabeça? É, a maioria da base acha que é na cabeça, né? Eu poderia estar falando assim, pô, você está queimando o filme de não encostar na cabeça, falando, ora, se a menina já disse, se a pessoa já disse, estou me sentindo mal quando alguém encosta na cabeça, quem sou eu para dizer que não? Continue. Deixa a pessoa colocar na mão da cabeça. Não vou dizer que não, porque, vou falar, faça primeiro o raio azul, estude mais, desenvolva a intuição. agora, a barra de Axe funciona, é na cabeça, são os pontos, né? Todos os pontos para retirando bloqueios dessa vida e de outras vidas. Agora, a gente bate na mesma tecla, quem é o terapeuta? todos façam em qualquer terapeuta, deixe encostar a vontade errado. Parece ser uma coisa normal dizer, Axe tem intuição, estude sobre aquele terapeuta, pesquise sobre ele, uma semana antes, saiba quem ele é. É isso. O que você acha da 5G, que está vindo aí, a 5G, e realmente, o rei, que ele vai, é o que todo mundo fala, né? Que em 2020, o rei que ele vai estar ajudando muito, né, Sarat? Sobre a 5G. É, sempre ajudou e sempre ajudará, né, o rei que nós temos o poder de curar. Os extraterrestres do bem fazem muito esse gesto, né? Todos, porque a energia saindo da mão e existe até o joreio da igreja messiânica, mas toda pessoa tem um poder curativo. Agora, quanto mais ela invoca luz, o santo Cristo pessoal dela, mais a hierarquia de luz, esse poder aumenta. Então, segundo o que eu já estudei, se a pessoa não invoca muito as hierarquias, não faz, começa a aplicar muito, ela pode enfraquecer também. Por exemplo, o terapeuta, né, fazendo rei, faz, faz, né, só fazendo, ele pode ter até uma debilidade na saúde. Então, vamos equilibrar. É como se fosse um canalizador, né, puxa energia, aumenta seu campo, é o grande reservatório de luz do corpo causal, no nome disso. Se vocês verem naquela imagem da presença do eu sou, bem conhecida, a pessoa meditando, no meio tem um santo Cristo pessoal, e lá no alto tem o eu sou o que eu sou. Então, aquele eu sou o que eu sou ali, tem um reservatório de luz, como se a gente quanto mais pedisse, a gente ganha luz, aí o seu poder do rei que vai aumentar. É que nem o Jurei, né, quando você aprende, eu fiz o Jurei também, olha gente, eu fui fazer tudo, eu tô numa caminhada que eu aprendo tudo que eu posso, o que eu quero aprender. E realmente, você pega, ele te ensina a pegar a energia do sol, do Mestre Sun, trazer e enviar 15 minutos nas costas, depois você vira a pessoa mais 15 minutos e você vai enviando a energia do sol pra pessoa, que nem o rei que dá com a ninca, eu também fiz. É muito interessante. aí fica o Rikari, a pessoa ganha, ela tem que, a Jurei, ela tem que receber o Rikari, né, que potencializa, que é o medalhão. Eu recebi, só não sei onde eu coloquei, porque nunca, eu não tenho tempo mais, mas o certo é ir me doar. É isso que eu falo, porque no mundo espiritual, cada pessoa é de uma ordem. Existe a ordem maçônica, a Rosa Cruz, a ordem gnóstica, existe a ordem de Almória, tem muitas ordens, e se você não descobriu qual é a sua ordem, e você pertence, cada pessoa pertence a uma ordem, todas elas são do bem. Então, a gente tem que descobrir através aí das cartas, qual é a ordem, que ordem você pertence, e trabalhar nela, que é onde o seu Cristo quer que você trabalhe. Outra coisa, muita gente fala sobre os meios, agora eu vou entrar numa outra coisa que a gente está com o celular aqui e o pessoal fica mandando mensagem por aqui também. Alguns falam que tem os greys, que eles são curados pelos greys, e outras falam que os greys fizeram pesquisa com eles. Tem os greys bons e os greys ruins, ou o que você pode me falar sobre greys? Tem os bons e os ruins, mas a maioria infelizmente são os ruins, né? O próprio Urandir, Fernandes Oliveira, pro repartar, ele fez um pacto com os greys ruins dentro de um shopping de Doris, eu sou, tem o o Coral Good e o David do projeto History, eles citam lá que o houveram recrutados norte-americanos que foram dentro em túneis secretos no Vietnã e viram greys desenvolvendo o vírus da peste cubônico. Então, muitas vezes o dragão do comunismo mundial chinês quando desenvolve esses vírus, ele não desenvolve sozinho, estão com os greys do mal. Então, respondendo as pessoas aí, a maioria, uns 80%, 90% dos casos dos greys na Terra é de origem ruim, infelizmente. Mas, como tudo no universo tem os bons e os ruins, tem os bons também. Mas aí, como é que eu vou dizer, cada caso é um geral que eu sei que muitos estão do mal, a maioria. Igual eles falam, os Anunnakis são os anjos caídos, todos, não, houveram 200 ijijis que desobedeceram até o Anu 60 e caíram, são os anjos caídos. Aí, as pessoas generalizam, todos os Anunnakis são do mal, são 200 que caíram, são os anjos caídos, os famosos anjos caídos, são 200 anjos. Uma pergunta, já que você está falando dos anjos caídos. Os anjos caídos também ajudam a equilibrar, né? Ou não? Como assim? É, equilibrar o planeta, o mal e o bem. Se eles não estão também segurando o mal lá embaixo? É, existe o chamado, a dualidade, o tabuleiro do jogo de xadrez. No jogo, a gente tem que ter as pedras do mal e as pedras do bem. É isso que eu entendi a sua pergunta agora. Sim. Igual o venerável Mestre Samael fala que Che Guevara é protegido por anjos do bem para cumprir aquela missão de um karma do país, do mal naquela população. Só que, cuidado, eu não estou defendendo o mal, nem dizendo até essas pedras e essas peças do mal que trabalham no fogo está chegando no fim também. Então, porque a era de ouro, diferentemente da era negra, das outras eras, é uma era que vai, tudo vai ser bom, até essas pedras vão sair do mal, vai ser uma era só de paz, harmonia, prosperidade, felicidade, é a era da perfeição e nós estamos se encaminhando nessa transição planetária para ela. Mas ainda essas peças estão em jogo. Mas eu não estou aqui para dizer que, para ninguém se filiar a nenhuma ordem das trevas, muito pelo contrário, dizendo que todos, a minha ordem, meu conselho, que todos combatam o mal o máximo possível, porque esse é o trabalho que está sendo feito. De acordo com o que Deus Todo-Poderoso quer, de acordo com o que Jesus Cristo combateu o mal a todo vapor, com todos os decretos de luz, invocando todas as hierarquias de luz. O pessoal fala muito sobre a cabala negra, que agora está aí, porque o satanismo está em peso, está solto, o pessoal fala muito. O que você pode falar sobre isso, dessa cabala negra? A cabala negra existe, de fato. Está ligada ao governo oculto, que está ligado aos iluminados, que está ligado... Só que eu gostaria de me ver agora na mente, assim, de falar muito o mal lá. Olha o mal lá. Sabe como que a pessoa, a gente cai no mal de uma forma bem fácil todo dia? É indo no supermercado comprando produtos industrializados. que se todos nós, uma humanidade inteira, comprasse só produtos orgânicos, acabaria com o mal na terra de uma hora para a outra. Cadê os iluminados? Acabou, morreram tudo. Cadê a cabala negra? Cadê os governos? Porque entra na ciranda. O alimento intoxicado gera doença, que compra o remédio, que alimenta a indústria farmacêutica, que alimenta... Entendeu? a ciranda. Então, cada um de nós temos um papel importantíssimo de comprar o alimento orgânico. E a cabala negra, ela sabe disso. Infelizmente, o Brasil é o país que mais comprou agrotóxico. O Bolsonaro tem um lado bom, mas nessa aí ele deu um deslize. Eu sou a favor. Ele está lutando no bem, tirando a corrupção, mas... Você vê, em tudo o diabo mete o rabo. O meu estado é o que tem mais agrotóxico ainda no Brasil inteiro no mundo. Então, a gente se livrar do agrotóxico das químicas, que a indústria farmacêutica está ligada, a indústria alimentícia está ligada à cabala negra e eles se alimentam disso. Eles têm campos de concentração na China que pessoas que doam órgãos para replicar esses órgãos em túneis secretos e alimentar os reptilianos, os draconianos, os grays do mal, que eles comem, eles reproduzem, igual já estão produzindo, frango de laboratório. Então, se nós estamos produzindo eles lá naqueles túneis, o... Felipe Schneider, ele primeiro matou os dez melhores amigos dele, foi assassinado agora também. Ele falava tudo. Ele fala que existem 131 bases alienígenas secretas, túneis, hangares, com mais de 30 andares para baixo. É o projeto Temver, o projeto da Dulce, muitos projetos horríveis. Estados Unidos, por embaixo, parece mais um fumigueiro, todo cortado por túneis. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe o que tem lá dentro. do produto, o BIP dos Estados Unidos, da produção dele, vai para esse projeto Aurora, Looking Glass, Cia, Naja, QGB, CCC, Pentágono, Área 51, Anvisa, Covid. Então, é muito, como eu falei, a gente não tem noção do tamanho do mal. Eles descobriram esse túnel com as crianças, mas isso aí já vem há muitos anos, não é, Sanat? O que você fala sobre essas crianças, Forachada? Não tem. A rainha Elizabeth, da Grã-Bretanha, Elizabeth, ela descobriu um cemitério lá, com os apoios. A propriedade dela é de crianças mortas. João de Deus, você vê, o que que João de Deus? Você acha que isso é fantasia? Então, essas pessoas que, esses lobos vestidos de ovelha, por isso que eu estou falando, vamos estudar, vamos orar muito, fazer exorcizo, ver, invocar o raio azul em São Miguel. Nós estamos em plena batalha e as pessoas, nós, caíram as filhas, como a guerra, nós estamos em plena guerra. Estão perguntando sobre a ressonância Schumann, que atingiu no pico de 110 Hz. O que que você pode falar sobre isso? é a aceleração vibracional planetária da mãe Gaia, natural, de virar o cinturão de fotos, obrigando a todo humano a aumentar a sua frequência vibracional, que é, qual é a frequência vibracional? Sei lá, o amor, da compaixão. Então, se a gente, músicas divinas, né, dos grandes compositores clássicos, mantras, porque os mantras é a linguagem original da humanidade, antes do castigo da Torre, do Babilônia. É o chinês, tibetano, aramaico, hebraico, indiano. Então, essas línguas, elas têm a frequência mais elevada. Então, se nós ouvirmos mantras, nós vamos elevar a nossa frequência. E a frequência Schumann é medida. Como ela realmente, por isso que antigamente tudo era mais fácil. parece que a pessoa ficava mais tranquila. Eu lembro disso, em 1988. Tudo era festa, né? Uma festa de aniversário parecia que era só alegria, não tinha problema nenhum. Agora, não, parece que a cobrança, né? A cobrança de cada um de nós para ter. Na verdade, não é que Deus é um cobrador, um vilão. É um momento cósmico. A gente tem que entender que existe um momento do prestar de contas, e é agora. É que nem o pessoal. A Karen tem falado muito sobre o K17, sobre o Buda do raio rubi, né? E vários outros. O que você tem para me falar sobre isso? Isso é uma pergunta que ela deixou aqui e falou, você fala com o Sanatia. Buda do raio rubi, Buda do raio rubi, vem, Buda do raio rubi, desce agora, desce agora. O raio rubi tem a capacidade, nesses momentos turbulentos, de penetrar as fendas da Terra e estabelecer o equilíbrio planetário. Então, se a gente invocar o Buda do raio rubi, ele pode evitar até terremotos, erupções de vulcões, catástrofes gigantescas, né? Existem decretos para isso, específicos. Isso, eu posso mandar depois lá? Pode mandar. O K17 também trabalha nesse sentido. São seres que estão trabalhando no final dos tempos, na transição planetária, não só para ajudar o indivíduo, né? Nessa batalha do bem igual, mas a mãe gai o planeta. O indivíduo, antigamente, quando a Pangeia começou a dividir nos continentes, então houve muitos terremotos. Então, os anjos Loizó e Chakak colocaram uma cauda na humanidade. Isso demorou muito tempo, eles receberam até um grande cargo por isso, porque desenvolveram muita sensualidade naquela época. Então, eles não iriam fazer esse mesmo erro de novo, colocando uma cauda em nós. Estão perguntando o seu nome de Sanat Akubara. Eu falei, não, o nome dele é Bruno, né? Nós estamos perguntando por que você usa o nome de Sanat Akumara. É, eu uso porque eu tomei ayahuasca muitas vezes, né? Mais de 100 vezes. E eu achava muito estranho mesmo. Fiquei muito intrigado. Toda vez que eu pronunciava o nome Sanat Akumara, minha mão fazia assim. sozinha. Como se fosse um grande imã mesmo. Eu falava, não, para com isso. Chega de fantasia, mitomanania, egolatria, não aceito isso. Aí eu fazia vários exorcismos mesmo. Passei um ano, assim, encendendo vela, orando, não aceito, não. E continuava. Aí eu falei, eu vou adotar esse nome mesmo. Acredito que seja o nome do meu real ser. É, o pessoal está... Eu acho que eles estão presos nos seus medos dentro de casa, né? Foi o que a gente tinha falado, né, Sanat? É, exatamente. A casa, a gente pode usar muitas armas. São os orgonites, os banhos de ervas, as orações, principalmente do raio azul. Mas, se a gente ficar ali vendo televisão, ficar em casa, comendo porcaria, alimentando medo, com frases de medo, tem que alimentar a fé. Porque o Arcanjo Miguel e fé são o anjo da fé. Então, você fala, em nome do Arcanjo Miguel, o mal não é real, e sua aparência não tem poder algum. Em nome do Arcanjo Miguel, o mal não é real, e sua aparência não tem poder algum. Em nome do Arcanjo Miguel, o mal não é real, e sua aparência não tem poder algum. existem muitos fiat de luz a luz de Deus nunca falha amada e poderosa presença de Deus sou essa luz a luz de Deus nunca falha amada poderosa presença de Deus sou essa luz a luz de Deus nunca falha amada poderosa presença de Deus sou essa luz então existem muitos fiat de luz muitos mantras se a pessoa fica em casa dentro de qualquer filme achando que é um momento aí comer pipoca, distrair a mente dentro de um super herói não é esse momento não então o medo vai crescer porque nós estamos na hora do tudo e do nada a inércia já é levada para o medo ou você luta no bem ou vai ser levado pela maré a maré está puxando é verdade o pessoal está muito preocupado com as coisas inclusive eles ficam preocupados com o vírus com tudo, você vê em Minas a chuva está vindo com gelo do tamanho de uma bolacha a ressaca das águas está vindo para cima na Bahia estava invadindo tudo os ventos chegando a 70 100 km esterendo as coisas os vulcões entrando em erupção do nada a terra ficando quente por aí bom, eu juntei tudo isso é uma pergunta só o que está acontecendo Sanatia com tudo isso são duas três coisas na verdade não está acontecendo uma coisa só um a aproximação do grande planeta Erkópolis que se a lua ela cria uma interferência na maré imagina um planeta gigante seis vezes o tamanho do juros dois os projetos malignos da loja negra do governo os luminários que aproveitam isso e querem potencializar e adiantar amedrontar esses efeitos amedrontando a mente humana cria esses efeitos usando as armas elas aumentam a frequência do medo o governo oculto usando filmes de destruição o homem é um co-criador então ele pode aumentar isso aí não morando também já é um ócio e a omissão para reverter e a terceira coisa observar a primeira coisa é a aproximação do planeta gigante segundo o trabalho da loja negra intensificando e até criando eles criam alguns com árbitros árbitros são antenas gigantes que fazem muitas chuvas muitas coisas são criadas até maremotos e três é o peso cármico dos pensamentos humanos sobre os elementais da natureza sobre a vida elemental dos reinos do fogo do ar da água da terra silfos salamandras guinombos fadas ondinas sereias 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 e os animais os animais as pedras os animais e os vegetais porque toda vez que o homem ele emana uma discórdia o ser humano emana uma ira uma discórdia isso vai para o mar isso vai para o ar isso vai para o fogo para a terra e esses elementais e natureza que nós não vemos é como se fossem pesando pesando uma hora não aguenta aí vem essa chuva de gelo uma hora vem um maremoto é a revolta dos elementais da natureza com esse peso carmo e como é que a gente tira esse peso carmo transmutando os carmas dos elementais da natureza invocando a chama violeta então você viu que são três coisas distintas verdade o pessoal para cada um tem uma arma tem uma forma de se atuar a mais urgente que eu vejo é fazer a chama violeta pedindo a transmutação dos carmas dos elementais da natureza e a questão das arpes e dos projetos do governo a gente tem que destruir invocando as hierarquias de luz aí não tem banho não tem erva o negócio é bem arcanjo do céu hierarquias mesmo detonando você imaginar aqueles anjos descer destruindo Oi Bruno saudade saudade aqui do sítio com os cabelos presos perguntaram para o orgonite estou invadindo acabou de perguntar para o orgonite só eu que passo não vai roubar meus clientes estou brincando a Karen está perto de vocês ele falou sobre o Buda do Raim do B fala sobre o exorcismo do ar que eu acho que seria interessante e para escutar o canal eu fiz ontem eu fiz na hora andando aqui na na beira da praia sozinho ninguém muito bom é o nós o homem ele é o único ser no planeta que ele tem o livre-arbítrio o poder a autoridade com o perâmbulo em nome do Cristo pelo poder do Cristo pela majestade do Cristo invocar os elementais do ar o Deus Parvati existe o exercício do ar não vai ter como falar ele todo aqui mas depois eu posso mandar para o Wagner a gente vai mandar se vocês fizerem eles evitam também muitas catástrofes mundiais além de ajudar o nosso projeto divino nos guiar são os elementais do ar as fadas silfos salamandes fazem até desenhos nas ruas em seguida o Sanat aproveita e explica para o pessoal o que é perâmbulo perâmbulo explica que é bom saber explico sim porque nós pedimos uma coisa ainda mais coisas grandiosas como por exemplo se evitar catástrofes mundiais transmitar o karma sempre em nome de uma hierarquia por exemplo em nome do Cristo pelo poder do Cristo pela majestade do Cristo em nome de todo espírito da grande fraternidade branca da mãe do mundo vida elemental dos reinos do fogo do ar e da água da terra isso é o perâmbulo em nome de quem se decreta porque nós enquanto nós não nos tornarmos mestres ascensos despertos na luz a nossa autoridade ela não tem essa essa permissão essa autorização essa outorga esse poder para invocar tantas hierarquias de luz então imagina você sozinho eu chamo aqui eu eu quem tipo assim quem é meu Cristo em nome da minha chamatrina então nós isso é até uma questão de respeito é uma questão de é técnica da ciência da palavra falada isso é ensinado nos guardiões da chama é uma questão de consciência de humildade reconheço que preciso de um exército de luz para que eu possa ter o comando e a autoridade para que venham outros é uma questão de noção das leis cósmicas que nós temos o livre-arbítrio nós temos a autoridade mas quem é a autoridade em nós é o ego é o nosso Cristo é o nosso santo Cristo pessoal é o meu real ser é minha chamatrina então esse é o perâmetro é a consciência de quem que parte do ser nosso está invocando a luz e que parte do ser é essa em nome do meu santo Cristo pessoal em nome do meu real ser em nome do eu sou que eu sou o bom das sete homens o I am that I am então essa é a autoridade para se invocar as hierarquias da luz essa é a autoridade para se ter a permissão de se invocar as hierarquias da luz esta é a verdadeira única autoridade e a luz que por atração e magnetismo da física quântica tem a potência eletrônica para se fazer descer dos céus as hostes as sensas então o perâmetro é isso você está falando quem em você é essa autoridade de mais quem que você invoca e também está chamando ó Maria Mãe de Deus intercedei pelos próprios pobres pecadores em nome de Jesus Cristo de Mãe Maria da Sagrada Família Jesus e Maria José olha a autoridade agora fala eu Bruno Zé Mané invoco todas as hostes as sensas porque eu quero é meio inoco porque é igual assim na terra como nos céus toda vez que um general ele vai se pronunciar o presidente quem é ele o presidente é o cargo de presidente é o general ou seja existe um comando de uma hierarquia então as pessoas tem que estudar as hierarquias tanto para se saber qual é a autoridade que se pede tanto para saber a quem se pede porque existem os raios de proteção os raios de cura os raios da sabedoria existem os raios do amor então é muito estudo que nós temos que fazer o pessoal está insistindo bastante em saber sobre os túneis a gente está falando sobre os túneis toda quarta-feira junto com a Cris de Pascoal mas a sua opinião Sanatia o pessoal quer saber sobre as crianças quer saber sobre o túnel e teve também o pessoal falando muito sobre a Rússia a Rússia ela tem um ponto muito importante nisso tudo eu aconselho muitas pessoas estudarem o vídeo do Felipe Schneider ele conta como ele já abrigou dentro de túneis com tiros ele tem a cicatriz Felipe Schneider ele foi morto até os palestrantes David Cook e eles contam muito não existe só esse túnel não pessoal esse é um e mais quase 200 túneis secretos que existe na terra com hangares já pensou a gente começar a descobrir um a um esses túneis todos o meu sonho é que a gente tome esses túneis e a gente a humanidade da luz adentro fala agora isso aqui é meu agora existem os túneis também do bem que a gente lendo o livro ali Mistérios Desvelados o mestre Ascenso Gutifree e sua chama Gêmea Lótus são os mestres do ouro que guardam todo o ouro da humanidade foi eles que começaram a instituição do Eu Sou o I Am depois veio a Ponte da Liberdade depois chegou na Sam's Lighthouse Guajunha da Chão ele guarda todo o ouro em túneis secretos também mas esses são os túneis do bem mas os túneis do mal é onde eles se desenvolvem esses vírus são os grays coisas macabras mesmo o que as pessoas querem saber se existem mais se isso é verdade é verdade é é que tem gente que não acredita nessas histórias pode acreditar pode acreditar que isso aí é só um é só um e muitos projeto Camelot projeto Lumbin tem a base de Dulce a base de Denver na Austrália tem um com 30 andares com elevador para baixo esses dias eles estavam esses dias não um ano atrás que abastecimento desses túneis com toda a comida do Walmart toneladas eles levando porque se houvesse alguma catástrofe mundial eles tem lá as bases deles metade isso tudo existe é muita coisa eles nem sabem eles ficam vendo isso aí eles nem imaginam o que tem no Brasil também né todo lugar tem tanto que estão juntando vários países para descobrir realmente quem é que fez esse vírus aí né inclusive o Brasil também está no serviço secreto tentando descobrir quantos envolvidos tem em cada país né e eles estão preocupados tem muito mais coisa para a gente se preocupar aí é com certeza teve a ajuda dos extraterrestres magos negros interplanetários intergalácticos sempre estão envolvidos nisso muitas vezes é insectoides grays aí elas vão falar todos grays são do mal todos insectoides são do mal não eu vou falar todo ser humano é do mal toda raça alienígena tem o bem e o mal mas muitos são caracterizados pela incidência e pela pela estatística de incidência de coisas ruins de serem do mal ou pela fama mesmo aqui na Argentina tem bases do mal é incalculável a quantidade de bases o desvio da fortuna mundial do governo oculto que usa nessas construções só o projeto Aurora de um avião um caça-avião era 5 trilhões de dólares um avião supersônico que era invisível então vamos supor assim que mesmo os Estados Unidos sendo um país próspero 60% do dinheiro dele para esses projetos só para as pessoas começarem a acordar como que a gente tem que lutar mesmo o pessoal nem está imaginando quantas coisas vão aparecer isso é uma das coisas né Sanate é só que a notícia a boa é que a força da luz por exemplo a força que você tem que eu tenho dá para derrubar um milhão de seres do mal num pé telérico eles estão fragilizados porque a frequência schumann o cinturão de fósforo o dia do sol e ao mesmo tempo isso está deixando eles loucos né eles intensificando os trabalhos do mal nós estamos morrendo né aquela coisa de sobrevivência e fazendo o máximo por isso que quando a pessoa nossa a gente sai um pouco desse de todo dia decretar ou invocar a luz aí vem uma uma baixa porque eles estão jogando mesmo essas arpes vibrações de antena muito malignas para atingir a última cartada deles teve uma coisa que o pessoal ficou muito foi esses sons aí que a gente já escuta esse som faz tempo só que agora todo mundo está escutando aqui em São Paulo teve muito né o que você me fala sobre esse som de nave esse som de turbina que as pessoas estão escutando agora como eu falei lá quando você me perguntou o que que é a erupção dos vulcões os mares eu falei três coisas né o governo oculto a discórdia humana e o planeta se aproximando esses barulhos também não pode ser qualificados como uma coisa só realmente estão acontecendo fenômenos naturais diferentes devido às explosões solares devido é a frequência da chuma então alterações da Mangaya mesmo mas por outro lado existem muitas naves é a própria fundação Cache né do senhor Cache tecnologia daqui da terra mesmo sendo construídas existem naves para assustar do projeto Bluebeam assustando então tudo isso está se confundindo tudo isso está se confundindo cada caso vai ter uma resposta entende para poder dizer o que é agora dizer assim todas são só o fenômeno natural todas são do projeto Bluebeam todas são meteoritos agora vai ter chuva de meteoritos e aí vou dizer que que é um fenômeno do Bluebeam não é um fenômeno realmente cosmo é lógico uma coisa que está acontecendo esse sol laranja que está laranjou durante os três dias apareceu o sol laranja você me fala sobre esse sol também podem ser duas coisas as grandes cidades tem muita poluição que aquela aqueles fractais deixam o sol laranja mas tem o sol laranja também você entende todo mundo ele tem então ele pode pegar uma coisa e assustar demais com o que realmente é então joga lá em cima e em São Paulo tem muito esse fenômeno de às vezes o céu ficar vermelho laranja devia da poluição né monóxido carbono mas é o sol ele está tendo uma forma mais alaranjada devia das explosões solares diferentes sim mas não sei a que nível ou que foto ou que imagem a que ponto estão me dizendo eu vou falar uma coisa para você porque eu estou olhando aqui eu vejo bem a paulista a paulista está acinzentada as pessoas falam eu quero lutar pelo governo melhor pela presidência melhor vai todo mundo buzinando todo mundo com aquela frequência de guerra em vez de colocar a espiritualidade colocar Deus no coração colocar um mantra colocar um pensamento positivo aqui por exemplo estou olhando a paulista da que olho da minha casa você vê a paulista tudo cinzentada tudo escura e veja bem não tem tantos carros mas a energia lá está muito pesada e as pessoas elas não procuram se melhorar dentro da casa delas elas precisam começar a pensar mais em Deus mais num arcanjo mais nelas só que o que tudo isso está mostrando para as pessoas que elas precisam se melhorar por dentro não é uma terapia também que vai ajudar ela que nem você falou no começo vai ser ela mesmo querer quando eu trabalhei no kardecismo eles falaram olha eu era um orientador espiritual 80% depende da pessoa 20% a gente orientava as pessoas mas tudo depende dela e o que eu vejo aqui é pessoas brigando é batendo panela é fazendo isso fazendo aquilo mas ninguém pondo a mão na massa que seja pensamento positivo o que que você me fala sobre tudo isso você falou tudo parabéns pela sua visão é justamente olha o sol até iluminou agora olhou estava nublado aqui o sol iluminou e arrefei tudo você falou do tempo nublado não falou tem que abrir agora e iluminou os elementais abriram o tempo eu falo assim essa ambulância vem de fazer os farum já é um pavor se botar a sua música clássica imagina as multidões poderiam se reunir nós é que temos o poder a autoridade nós você da questão política é botar um mantra mesmo a humanidade tem que acordar nós não somos agora o patinho feio da história não eles vão ver que o que a gente falar vai cair você vê milhões de pessoas estão gostando e aquele mantra e aquele chá e aquele banho daqui a pouco as multidões vão estar fazendo o que a gente fala sanat amanhã eu vou estar com a Cláudia de Portugal a gente vai estar fazendo um programa aqui e ela falando como é que está lá Portugal a espiritualidade lá ela vai estar passando você vê ela está em outro país e ela vai estar aqui na TV Galáctica também passando isso para as pessoas agora as pessoas estão aqui do lado gente não procura sabe se amar eu acho que o amor e uma pessoa de longe ela me chamou para fazer uma live aqui e falar para as pessoas como Portugal estão se amando muito mais da água Portugal foi abençoado por uma pelas aparições de Fátima e as três crianças tem um rosário na época da segunda guerra mundial foi no que o país se livrou sabia da segunda guerra todos foram destruídos ele ficou intacto porque um milhão de famílias fizeram terço então mesmo com isso que aconteceu lá no coronavírus que atingiu muita Europa Portugal mas o Portugal ele sempre se salva de vidro existe lá a questão de Fátima Maria abençoa e todos os países da língua portuguesa tem uma missão um pouco mais intensa e forte relativo aos textos dos rosários e os enxertos das aparições das três crianças de Fátima porque a Maria que aparecia lá fala muito em português em geral no mundo as aparições no mundo ela fala muito em português nós temos essa a língua portuguesa no mundo tem uma missão com Maria e falando do governo falando do dragão do comunismo mundial sabe quem é a que combate de frente o dragão do comunismo mundial Maria a Maria existe até um decreto consagro a Rússia e todos os países ao imaculado coração de Maria é ela que é a padroeira você vê como é que a gente tem que estudar é ela que coloca esse manto que aí aniquila com o governo oculto aniquila com o comunismo e o Brasil infelizmente vou ter que falar aqui os evangélicos eles excluem a Maria ou seja aquela que ia botar o manto por isso que o Brasil eu não fico vendo que é muito castigado porque cadê o manto de Maria nessa hora que é ela que é a padroeira que defende contra o comunismo mundial então fica muito a gente fica muito sem ajuda celeste nesse público Jesus tudo bem só Jesus mas não é só Jesus salva não é Jesus e Maria José e as hierarquias Jesus deve estar assim gente dá um tempo pede a Maria pede aos anjos arcanjos a chama verdade eu estou sobrecarregado não existe isso é egoísmo é falta de visão vamos estudar Jesus fala isso mas Maria está aí o Marcos Carvalho Sanatia você pode dar sua opinião sobre as grandes as grandes construções megalísticas antigas pirâmides são construídas de área quais aquelas pirâmides vou botar aqui no carregador que o 15% as pirâmides a pirâmide do Egito foi construída por Tote mesmo em Gisida tem no tem no o livro perdido de Enk o livro perdido de Enk é a bíblia perfeita é não sei se vocês conhecem de Gessaria City mas na internet tem o livro perdido de Enk outra coisa e as pirâmides do Amazonas aqui aí já é uma outra história construção mas todas são construções extraterrestres sempre não existe uma pirâmide no planeta Terra nenhum que foi construída sem ajuda direta dos extraterrestres nenhum todas elas sem exceção é verdade eu mesmo faço meus atendimentos dentro da pirâmide de cobre a minha mesa que eu faço atendimento com o baralho cigano dentro da pirâmide de cobre eu trabalho com magia já mandei para você uma foto eu trabalho com a magia dentro da pirâmide de cobre tudo meu é na pirâmide eu não sei trabalhar sem pirâmide você está falando aí da pessoa entrar dentro da pirâmide mas aí é aquela a energia orgônica da pirâmide né isso realmente quando mesmo uma pirâmide pequenininha se a pessoa coloca ali dentro uma maçã uma gilete ela não enferruja a maçã dura cem vezes mais a pirâmide tem um poder de canalizar energia imenso por isso que as grandes construções são pirâmide elas canalizam a energia pós colocam os objetos lá dentro na quarta dimensão um estado de conservação energético muito elevado isso é maravilhoso outra coisa no começo perguntaram falaram o que você achava sobre a ayahuasca você respondeu sobre o rapé se isso é o que você tem a falar sobre isso a ayahuasca sendo ministrada corretamente né com seriedade ela desperta a consciência quando a pessoa medita vamos supor que você dormisse no escuro produzisse o DMT a melatonina dormisse na hora certa não dormisse de barriga cheia meditasse o dia você ia produzir o DMT que é o que os monges produzem que cria uma clara evidência clara audiência as visões a ayahuasca já é o DMT é como se falasse assim pronto você não conseguiu meditar não conseguiu dormir direito tomo o DMT aqui tem as visões só que sem o estudo a pessoa pode levar um susto tão grande por exemplo e o choque vai ser muito grande então a gente tem que estar estudando para que as mensagens dos professores da alma né que são do Jagubi Chacrona Presente da ayahuasca possam ter condições de dar algum tipo de ensinamento você acha que as frotas que o pessoal tem falado muito inclusive minha esposa a frota dos actorianos a frota dos prateados as frotas que estão chegando agora quer dizer já estavam aí mas muitas pessoas que estão recebendo mensagens agora dizem que eles estão vindo para ajudar inclusive sobre não só sobre esses vírus mas sobre o que a Bíblia falou né também né eu fiquei assustado que eu vi duas frotas recentemente nesse ano dia 30 de janeiro uma frota de mais de centenas de milhares de naves e aqui uma atrás da outra aqui em Setíbal e realmente estão aparecendo entendeu para essas pessoas assim igual a minha você eles querem é transmitir todas essas informações que estão aqui porque como eu falei como é que vão começar a conversar se não tem instrução nenhuma por exemplo nem acreditava que existia extraterrestre nem sabia que existia uma ordem do mal então tem que cair das fichas uma por outra o que é energia negativa o básico é o obsessor hierarquias raio azul não ficar vendo filme só comendo pipoca em casa bebendo cerveja pizza acabou essa essa moleza de humanidade se divertindo é a hora de trabalhar seriamente com a espiritualidade para todos seres todos quem não está trabalhando vai sair da terra é uma pergunta minha agora é minha hoje tem os umbandista candombrazista crente católico todas as religiões na verdade todas se uniram porque dentro da sua casa às vezes o pai é da igreja o irmão é cardecista o outro é espírita eu acho que não precisava desse projeto do BIM para unir unificar porque na verdade quando as pessoas saírem de dentro da sua casa eles vão sair novas pessoas com as cabeças diferentes um tendo aprendizado com o outro o que você acha? com certeza a convivência a conversa assim eram os índios não tinha eles por isso que respeitava o pajé na China no Japão quando a pessoa faz 60 anos ele é venerado pelo conhecimento que ele pode transmitir então o ser humano veja quanto conhecimento agora nessa conversa nossa que as pessoas estão transmitindo conhecimento absorvendo sem choques existem fanatismos religiosos existem preconceitos nós vamos superar tudo isso justamente conversando nos amando compartilhando uma hora a verdade vai ficar clara aquele que achava que não era caiu a ficha realmente porque a luz está aí todos nós temos amor todos nós temos o mais tolo tem algum conhecimento e o cheio de conhecimento tem alguma tolice isso esse quebra-cabeça vai se encaixando vai formando um lindo quadro do amor pleno e perfeito da era de ouro que somos todos nós unidos nessa vitória crítica é o que eu falo para as pessoas eles falam Dorinho você fez um programa às 15 horas você é um dos diretores da TV Galáctica é dono do Espaço Galáctica é terapeuta também sou também sou professor de mesas né e você chamando vários terapeutas eu falei olha são poucos ainda porque os guerreiros da luz a gente nós temos nós temos que se tornar milhões por enquanto só estou conseguindo trazer um dois por dia mas eu queria trazer dez eu queria que essa entrevista que começasse aqui às sete da manhã terminasse às sete da noite todo dia doze horas por quê quantas milhões de pessoas estão assistindo aqui por exemplo tem eu e Saná estamos em dois você acha que a gente ia dar conta sim mas a gente tem que repartir e aprender a amar uns aos outros por que que os alienígenas são diferentes porque um respeita o outro respeita a ideia do outro e nós temos que aprender com ele eu acho que nós somos alienígenas não é verdade e a vitória da luz que nós somos guerreiros se unir eu e o Saná a gente a gente começou a conversar do nada e eu tenho uma admiração por ele porque ele me ajudou na minha hora que eu precisei eu não estava dormindo direito de repente escutei o mantra dele hoje eu durmo muito bem sabe me acalmou bastante então somos todos guerreiros da luz não importa a terapia que você faça importa que você queira falar a verdade agora se você falar eu quero ganhar dinheiro em primeiro lugar não gente em primeiro lugar você tem que querer ajudar as pessoas lógico você tem que comer você tem que beber você tem a sua troca tem seus vícios na verdade então tem que ser cobrado também dependendo da terapia por isso que eu e a Karen fazemos a Karen deu curso gratuito agora o final de semana inteiro eu faço na segunda-feira benzimento coletivo na quarta-feira a mesa dos acturiano coletiva nós fazemos na quinta-feira a mesa cósmica cigana coletiva e eu faço um coletivão com todas as pessoas que vem aqui ser entrevistado você vê o Sanat passou tanto conhecimento está passando né você tem essa essa poder de chamado propagação ele é importante propagar então na balança cósmica seus trabalhos voluntários gratuitos estão lá em cima ganhando seus darmos e tem que cobrar mesmo como é que a pessoa vê tudo de graça não todo mestre ele cobra alguma coisa é claro que a pessoa pode dar até alguma coisa voluntária a mais isso faz parte do processo como é da nossa sobrevivência e essa sua vontade de crescer existe um lema que o 144 se torna 144 mil isso é um lema ou seja nós vamos aumentar o pequeno círculo se expanda cada vez mais e que nós consigamos é tomar a terra inteira porque a terra é do senhor e a sua plenitude esses são tudo fiat que eu vou falando né são sim 144 se torna 144 mil é um fiat milenar a terra do senhor e a sua plenitude são fiat são frases que estão dentro de decretos da luz que foram canalizados dos mestres para que isso se materialize de fato então o Wagner Dorin no seu trabalho é um obreiro da luz materializando esses fiat da forma dele do projeto de venda dele e cada um tem a sua forma e essa vontade dele é isso é interligar essas peças nessas entrevistas nessas reuniões e cada vez mais aumente que a gente propague isso eu falo para as pessoas que não é uma entrevista é um bate-papo a gente toma um café aqui toma uma água e vocês vão conversando e olha as pessoas eu coloquei o telefone do TV Galáctica que se você tem é alguma coisa para passar para as pessoas que você tem um conteúdo pode entrar em contato comigo fala olha Dorin eu sou terapeuta eu sou médica eu sou psicóloga eu sou uma pessoa que eu quero passar um conteúdo para as pessoas eu estou aqui eu vou te atender a gente vai conversar eu vou saber quem é você que nem o Sanati falou a gente tem que saber quem é a pessoa para estar batendo um papo aqui se você pode passar um conteúdo de luz no programa você está aqui junto comigo às três horas não é Sanati? Exatamente aquele bate-papo bem à vontade antes conhecendo uma coisa simples porque a gente é o que é a gente oferece o que tem então quem está falando aqui não é uma pessoa que surgiu de uma hora para outra inventando coisas são guerreiros de longas jornadas uma longa história eu estou nesse caminho desde 18 anos 17 anos temos que ter mais de 20 anos de pesquisas práticas já passei também por várias ordens seitas então não é um conhecimento que eu acho que eu inventei não é nós temos por detrás muita bagagem muito estudo muita seriedade muito compromisso com o auxílio real da humanidade com o amor puro mesmo Sanati eu não sei como te agradecer queria que você deixasse quero que você deixe os seus contatos eu sei que o pessoal quer que você volte aí você vai ter que voltar que o pessoal adorou até vou ver se tem mais alguma pergunta aqui aqui das pessoas ó pessoal vocês tem mais cinco minutinhos quem quiser perguntar para o Sanati aqui ó porque ele também é uma pessoa ocupada né foi difícil assim ele mora lá Espírito Santo né sim Espírito Santo tá longe tá longe mas tá perto o cigano não tem distância sou cigano de alma e coração pra mim não tem distância não tem viagem e esse rapaz ele sabe que se a gente quiser se encontrar aqui não precisa de internet a gente vai se falar mesmo sem ter internet não é com certeza meu contato é esse whatsapp né depois você coloca aí prefixo 27 99779 6012 peraí vamos lá 0 é 55 né que é Brasil Brasil é 011 é 0 o que 27 prefixo daqui pode falar o telefone é 9 9779 9779 6012 6012 olha o telefone do irmão aí gente já tô coloquei é esse aí 55 tá certo certo deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta muito obrigado ah olha aqui quem são os gays brancos com aparência de criança esses aí são os únicos que estão mais próximos de ser do bem né os menores eu já tenho aquele professor Laércio não sei se vocês conhecem professor Laércio cara ele fala de experiências com esses gays menores branco do bem entende então em geral esses menores agora aqueles grandes cinzentos que são cientistas ruins ligados ao governo oculto entende agora eu não vou poder generalizar todos os brancos entende porque pode pode ser que existe um lá cinza um que seja tudo bem mas maciçamente os maiores cinzas são os do mal e os médios também agora os menorezinhos brancos já ouvi muitos relatos histórias de serem tudo bem entendeu eu posso pedir eu posso pedir para você encerrar o programa fazendo um mantra para o pessoal para a proteção da casa deles que eles estão pedindo bastante aqui e pessoal eu quero agradecer a vocês eu quero agradecer a você sanatia kumara bruno meu amigão eu que agradeço agradeço vaga karen muito obrigado por sua oportunidade tv galáctica te agradece ok vou deixar em suas mãos pessoal tchau muita luz para vocês e às 20 horas estou aí com o benzimento coletivo hoje com mãe maria vou fazer um benzimento coletivo com a mãe maria hoje homenagem ao nosso irmão sanatia ok muito obrigado um abraço vamos romano obrigado então o mantra pessoal e só encerrando a pedida do Wagner Dorin sempre nós fazemos um perâmbulo né então em nome do Cristo pelo poder do Cristo pela majestade do Cristo em nome de todo espírito da grande fraternidade branca da mãe do mundo vida elemental dos reinos do fundo do ar da água da terra convoco todas as hierarfias de luz seres de luz anjos 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 arcanjos querubins serafins tronos potestades jesus cristo e guatama buda hélios e vesta santo kumar e mestra venus todos extraterrestres do bem amigos arcturianos venusianos pleidianos e todos os demais irmãos da luz do cosmos para que purifiquem a nossa terra agora nesse chamado coletivo mas também através de todas as orações da terra fricolai fricolai Amém. Amém.